Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelégo Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul do nosso Brasil. Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Pelégo Box feito aí do zero. Então, dessa vez é pro nosso amigão, o Bruno, né? O Bruno é o projeto aí 723, tá galera? E ele é do estado aí do Pará, então aqui embaixo no meu canto inferior esquerdo, vocês estão vendo aqui uma bandeirinha aí do estado do Pará. Quero agradecer a todos os nossos clientes aí do estado do Pará, a todos os nossos clientes aí do Brasil, e também aos nossos clientes de fora aí do país, tá? A gente tem cliente no Uruguai, Espanha, Suíça e Estados Unidos, por enquanto, tá? Então, vamos lá. O Bruno pediu pra fazer uma caixa aí com horn, é uma pancadão com horn, tá galera? Ou seja, alto-falante de 12 polegadas com horn. Isso aqui é uma questão de gosto, tá? O pessoal tem que entender que essa caixa aqui vai tocar forte, beleza, mas é uma questão de gosto. Tem gente que vai gostar, talvez tem gente que não vai gostar, tá? Essa é uma questão cultural. Esse alto-falante aqui ficou perfeito nessa caixa, tá? Por quê? Porque é um alto-falante que desce bem a frequência, tá? Então é um alto-falante que puxa grave, grave de verdade. Então, fechou, fez sentido. Agora, se tu for usar um alto-falante muito seco, né? Um alto-falante muito pancada, talvez uma caixa com horn não faça muito sentido, tá galera? Então, o Bruno vai utilizar esse alto-falante aqui, o Hammer 5.2K, tá galera? Então, esse é o nome do alto-falante, ó. Sempre que vocês forem responder o nosso questionário, ó, esse é o código. E12 Hammer 5.2K. Esse é o nome do alto-falante. A marca do alto-falante é Eros, tá galera? E a impedância do alto-falante, vocês têm que ver lá se ele é 4, se ele é 2, se ele é 8 homens, tá vendo? Então, esse aqui vai estar no alto-falante, se ele é 2, 4 ou 8 homens, tá ok? Então, todos esses cuidados a gente toma aí. E beleza, a gente fez aí uma caixa com horn, dutos verticais, né, na parte externa. Isso aqui é uma caixa, galera, que vocês têm que entender que tem que ter largura. Ah, eu quero botar em qualquer carro. Não vai ser qualquer carro que vai dar certo, tá? Nesse carro aqui, eu já nem sei se vai dar certo, mas o Bruno passou as medidas aí pra gente. aprovou, então tá por conta e risco dele, tá galera? Eu não faço projetos aí pra carros. Eu faço projetos pro espaço do carro. É diferente, tá galera? Então, pra mim, o carro não importa. Eu preciso é de medidas. Altura livre, qual que é a altura livre? Qual que é a largura, né, o comprimento livre? E qual que é a profundidade livre? Quando o cliente me passa isso, é isso que me importa. Se vai caber lá no carro, galera, eu não sei, tá? E eu não dou garantia do projeto se não entrar. Não entrou, não tem como mexer nas medidas e não tem devolução do dinheiro, tá? Isso é uma regra aí que eu aviso claramente antes, tá? Eu tive um cliente aí que eu falei diversas vezes pra ele, ó cara, é um carro sedã, eu acho que não vai dar certo. E o cara disse, não, eu já tirei as medidas, tá tudo certo, vai dar certo. Tá bom? Entreguei pra ele. O cara veio e disse, é cara, não entrou, o que dá pra fazer agora? Eu disse, dá pra fazer um novo, cara. Porque não tem devolução e não tem como mexer nas medidas, eu te avisei várias vezes. Tá ok, galera? Então fica uma dica aí pra quem vai fazer projetos aí com a gente pra carros. Principalmente carro e sedã, tá, pessoal? Tomem cuidado. Então vamos lá, Bruno, vamos montar aí a tua caixa. Só antes eu quero deixar um recado aí pra galera do WhatsApp. Tem muita gente entrando em contato aí comigo. E não presta atenção aí que a gente tem um robô, tá? Então eu passo essa mensagem aqui pra vocês que estão assistindo esse vídeo, que tiverem interesse em comprar um projeto aí comigo, né? Pra que tenham paciência, tá? A gente vai te atender automaticamente, vai te fazer perguntas. Então tu não precisa mandar áudios e nem fotos e nem digitar nada aí no começo. É só prestar atenção, vai dando ok ali, né? Presta atenção nas imagens que a gente vai te mandar, presta atenção nos áudios que a gente vai te mandar e ler os PDFs que a gente vai te mandar. Tudo isso com muita calma. Pode levar meia hora, pode levar uma hora. Isso vai te ajudar bastante, tá, galera? Quem estiver assistindo o vídeo aí que tá aí interessado em comprar um projeto. E aí é só ir respondendo, né? Número 1, número 2, número 3. Pra gente chegar lá no final e entender o que vocês estão buscando. Tá? Então tem coisas, muitas coisas que a gente não faz e não responde agora. Tudo depois do Pix, tá, galera? Por quê? Porque senão eu ia ficar trabalhando de graça aqui pra um monte de gente. O que fazem de pergunta, galera, tá sem sentido. Então, por isso que eu fiz esse atendimento automatizado. E lá no final, eu vou atender vocês aí de boa, tá? Então vamos lá, Bruno. Vamos começar a montagem da tua caixa. Vamos ao que interessa, né? Vamos partir do princípio que tu já cortou todas as peças. E aí tu vai identificar elas, né? Vai fazer as marcações, ó. Isso aqui é que nem se fosse uma planta baixa de uma casa, né? Um mapa. Então é super fácil. Tu lê isso aqui, ó. Tu já entende. Daí tu faz as marcaçõezinhas e fica super fácil. Isso aqui é a horn. Isso aqui tudo é a câmera dos alto-falantes ali. É as rampinhas quebra-canto, tá? Ah, mas eu não quero botar rampa quebra-canto. Beleza. É uma escolha de cada um, tá? Ah, mas eu não quero botar o reforço que eu acho feio. Tranquilo. Tu pagou por um projeto. Eu fiz isso aí tudo calculado, tudo pensado. Se o cara não vai usar, aí é problema dele, né? Tá bom? Então, ó. Duto. Frente do falante. Isso aqui é o reforço frontal. Divisória. Central, né? Laterais. E rampas quebra-canto. Bem tranquilo. Então vamos lá. Vamos começar a montagem. Essa caixa tem que montar um pouquinho diferente pra poder fixar o duto, tá? Então vai aqui a frente do falante, tá? Cola branca, bota os parafusos. E agora vem os dutos. Então os dutos, eles têm que passar um pouquinho pra dentro, tá? Então beleza. O duto, antes de colocar ali, Bruno, eu recomendo tu passar uma fresa, né? Uma tupia, lixadeira, planha, qualquer ferramenta aí que tu consiga fazer esse desbaste aqui, ó. Consiga deixar redondinho aqui, tá vendo? Beleza? Fixa aqui, então. Cola branca, né? Vem aqui embaixo, fixa também e vambora. A próxima é essa divisória, tá? Essa divisória tu vai vir aqui e vai fixar pela frente aqui com cola branca. Vai fixar aqui embaixo e deu boa. Ok. Vamos pra próxima. A próxima são as laterais, tá? Então as laterais tu vai esquadrejar aqui na frente também, vai esquadrejar aqui do lado. Cola branca e vem com os parafusos aí, tá? Agora vamos pro próximo que é a tampa superior. Ela é idêntica de baixo, né? Então ela tem as mesmas marcações, tudo igualzinho. Vai chegar aqui, vai fixar tudo nos quadros, tudo bonitinho. E vamos pra próxima que é o reforço estrutural. Tá? O reforço estrutural. Esse aqui é a letra A, que é o primeiro. Esse aqui é a letra B, tá? Tem gente que quer fazer inteiro. Pode fazer inteiro, sem problema. Só que aí tu vai gastar mais madeira porque o resto aqui vai pro lixo, né? Então por isso que eu faço sempre em partes, ó. Essa peça aqui do meio, podia ter feito inteiro. Tá? Mas eu prefiro fazer em partes. Por quê? Porque aí tu vem aqui, ó. Quem tem grampeador sabe o que eu tô falando. Passa cola branca aqui e mete uns grampinhos com o grampeador. Ah, mas eu não tenho. Então mete um soberbinho aqui de comprido aqui. E aqui põe o soberbo, né? O parafuso soberbo aí de atravessado, de lado, né? 45 graus. Tu também vai conseguir. Ah, mas quando eu tô parafusando a peça cai. Faz um gabaritozinho e põe aqui embaixo um calçozinho. Põe aqui embaixo nessa peça um calço até tu parafusar. Ou seja, é capricho, galera. Isso vai de cada um, tá? Tem gente que desenrola, tem gente que não consegue entender. Então é de cada pessoa, tá? Mas é fácil isso aqui porque eu fiz caixas, muitas caixas na minha vida. Eu sei que dá para deixar isso aqui tudo bonitinho como está aqui, tá? Então beleza. Botou o reforço. Esse reforço antes de colocar, tá, Bruno? Eu recomendo. Pouquíssima gente faz isso, tá? Mas eu recomendo passar uma fresa. Deixar isso aqui redondo, tá vendo? Por quê? Porque aí o ar vai bater nesses cantos aqui e não vai gerar ruído. Tu vai tirar o canto fora, tá? Então a ideia é deixar a caixa fácil de o ar fluir dentro dela, tá? Cola branca, parafuso, vamos embora. Ah, mas eu preciso botar reforço? Cara, esse MDF é de 15mm, ou o que seja, compensado naval de 15mm. Essas paredes vão vibrar de certeza se não colocar reforço, tá? Então faz sentido sim, tá, galera? Por isso que eu peço, por isso que eu boto no projeto. Se não, se fosse 20mm, não precisaria, né? Vamos supor, mas com 15mm a gente vai precisar. Ok, agora vem as rampas quebra-canto. Para que rampa quebra-canto? Para jogar o teu grave um pouquinho mais longe, tá? Quanto mais longe, não sei. Mas a gente acredita que isso aqui acelera o grave e ele vai sair um pouquinho mais longe, mais forte, com mais pressão. Então são as rampas quebra-canto, passa a cola branca, mete todos os parafusos, entra aqui dentro agora e cola com farelo, né? Vai fazendo aquela vedação e vamos para o próximo, que é a tampa traseira. A tampa traseira, antes a gente não fazia essas marcações, agora a gente faz. O que é essas marcações aqui? Isso aqui é onde vai os parafusos. Então se tu fizer essas marcações nessa peça, na hora de parafusar fica bem mais fácil, tá galera? Aqui em cima, esquadreja, esquadreja aqui do lado e vem colocando todos os parafusos. Ok, agora entra dentro da caixa e taca e cola com farelo adoidado, tá? Capricha, né? Vai ali, faz uma boa vedação e top. Agora, Bruno, é assim ó, dá pra deixar com ou sem esse reforço, tá? Aí vai a questão do gosto aí. Então, sem, vai ficar como tá aqui. E se tu quiser botar essa madeirinha aqui, tem que colocar depois, por quê? Por causa dos alto-falantes, ó. Ela vai ter um entalho aqui, que tu vai ter que fazer um corte e vai ter que parafusar por dentro. Tá? Se tu for usar essa peça, então, tu poderia colocar ela nessa hora aqui. Opa! Quando tá, antes de botar essa superior, tu pode vir aqui ó, e parafusar aqui por dentro, 45 graus, tá? Então, fica uma dica. Se tu for usar essa peça, tu vem aqui, parafusa, entra aqui por dentro, parafusa por dentro, tá? Os alto-falantes vão entrar e pode ver que tem um cortezinho, eles vão entrar. Eu tive que fazer isso aí, por quê? Porque a largura que tu me deu aí, deu no tamanho, tá? Deu no limite. Se fosse trocar aqui o MDF pra 20mm, já ia atrapalhar bastante e já ia dar ruim, tá? Mas assim ficou legal. Então, essa divisória do meio, galera, que é um reforço, né? É uma divisória e um reforço. Ela é opcional, tá? Pode ou não pode colocar, tanto faz. O som vai ser o mesmo, tá ok? Então, tá aí mais um projetinho em Playbox, feito do zero. Vamos para as recomendações. Aqui atrás do alto-falante, ó, esse alto-falante vai ser usado invertido ou normal? Tanto faz, tá, galera? Faz um pouco mais sentido, como é pancadão, né? 12, faz mais sentido usar normal, tá? Mas se quiser usar invertido, tanto faz, mesma coisa. Beleza? Então aqui, ó, faz uma vedação aí com fita EVA, né? E aqui atrás faz o furo, sai com os fios, mete aí um silicone, um vedacalho, alguma coisa aí pra não ter perigo de ficar soprando, tá? E aí tua caixa tá filé, tá ok? Então só lembrando, galera, isso aqui deu certo com o Horner, porque esse alto-falante é muito flexível, é um alto-falante aí que toca aí praticamente como quase um 15 polegadas, tá? Então ele é um alto-falante aí de baixa frequência. Claro, ah, quero tocar pancadão. Beleza, dá pra fazer pancadão, dá pra fazer um pouco mais qualidade e dá pra fazer pressão aí, que nem esse caso, tá? Eu sempre digo, galera, ah, tem caixa melhor ou caixa pior? Não, tem escolhas. Vamos supor, essa caixa aqui eu fiz pra tocar forte, baixa frequência. Ah, mas eu queria que tocasse mais forte em alta frequência. Beleza, isso é uma questão de escolha. Então tem que fazer um outro projeto, tá? Então não é que o projetista é ruim, o projetista errou, a caixa errou. É que vocês têm que entender qual é o ponto, qual é o equilíbrio que vocês querem. Onde é que é o pico da caixa? Nunca sintonia. Eu não falo em sintonia, tem 700 vídeos aí no meu canal. Pra mim sintonia pouco importa, tá? Eu prefiro falar em corte HPF e pico da caixa. É as duas informações de referência que eu tenho. Por exemplo, vou te mandar lá pra São Paulo. Beleza. Tá, mas aonde eu vou em São Paulo? Agora eu vou dizer pra ti, não. Tu vai lá em São Paulo, na rua, sei lá eu, em Anguera, no número 3272, esquina Cala Salles, prédio verde, apartamento 12. Olha só, tu deu várias referências. Tu vai chegar lá tranquilamente. Então, quando vocês falam em caixa, fala em corte HPF, menos 3 dB, tá? E fala em pico. Pronto. É simples assim. Aí tu vai saber, a minha caixa tá ali naquele pico. Não, mas não gostei. Então, vamos subir o pico da caixa pra outra frequência. Quantos hertz? Não sei. Vamos subir 5, vamos subir 10 hertz. Só que o teu HPF vai subir junto, tá? E às vezes o pico dela vai aumentar os decibéis. Então, tudo é um efeito gangorra, galera. Mexe de um lado, estraga outro. Arruma um lado, estraga outro. Fica bom de um lado, fica ruim do outro. Então, caixa de som é assim, é simples assim. Agora, quando tu tem uma penca de alto-falante, um monte de alto-falante, aí fica bem mais fácil de tu ter um objetivo que tu busca, tá? Quando é só com dois, tu tem que ficar ali, ó. Fazendo uma caixa, duas caixas, três caixas, pra acertar o ponto que tu diz, não, essa tá perfeita, tá? Então, só uma dica aí pra galera que acha que existe caixa perfeita, caixa perfeita, caixa melhor do mundo, caixa que toca mais. Não tem isso aí, tá galera? Se tu quer caixa que toca mais, aí é competição. Aí a gente vai fazer uma caixa totalmente diferente. Tá, mas eu quero uma que toca forte. Beleza, tocou forte, tá se perdendo qualidade. Ah, então eu quero uma que toca com qualidade. Daí tá se perdendo força. Então, é matemática, galera. Não tem o que fazer, tá? Beleza? Vai acabar o tempo, nem dá pra mostrar o nosso site aí. Só quero, então, agradecer. A gente já tá quase com 3 mil inscritos aí no nosso canal. Isso que eu nem peço pra galera se inscrever, nem pra dar like, nada. E nem pra deixar comentário. É uma coisa bem tranquila. O que a gente faz aqui é um projeto, tá galera? A gente resolve problemas. A minha ideia aqui é resolver problemas acústicos. Pessoas que têm necessidade aí de fazer uma caixa projetada do zero, tá? Então, forte abraço, Bruno. Vamos agora, o Bruno quer comprar um projeto aí de 15. Vamos lá atender ele, tá? Obrigado, galera. Vamos pro próximo vídeo. Valeu!